Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, neste novo Encontro Literário Hotel Brasilis. Hoje eu tenho o prazer de encontrar a cantora, cantora lírica, soprano, franco-brasileira, fundadora e diretora da Associação Brasileira de Concert, professora de canto e música, atualmente vivendo em Marseille, para falar dos seus dois livros publicados em francês, La Soupe des Ex-Plus, em Les Sons de Vie, e Júlia, em Ex-Enfants de Rue. Bem-vinda, Ivonete, em Vigo Mulher, muito bem-vinda, obrigada pelo convite, por aceitar o convite. Muito bem-vinda, Nazé, é um prazer estar aqui com você, e boa tarde aqui na França, e bom dia para o Brasil, para aqueles que estiverem assistindo. Muito bem. Ivonete, então você decidiu escrever você, que é cantora, uma carreira brasileira, de francês há alguns anos aqui na França, né? Você decidiu, tenho tantos talentos e também escreveu dois livros, né? Dois livros que eu me disse, e você escreve em francês, não em português. Por que essa decisão de escrever em francês? Isso é uma coisa muito simples. Como eu estou vivendo aqui na França, e com a experiência que eu vivi, que me despertou de escrever o primeiro livro, que foi a La Soupe des Ex-Plus, foi uma experiência que eu vivi na Igreja da Trinité, em Paris, e em contato com pessoas, de todo mundo, mas uma grande parte de franceses, a minha, eu não me ocorreu em nenhum momento escrever em outra língua que eu fosse francês. Isso é a simples razão, nem refletir, não pensei nisso, porque eu já tinha tomado notas durante os quatro anos que eu trabalhei como beneficiente para a preparação da sopa, para as pessoas que não têm abrigo, em condições de extrema pobreza, que vinham comer na Trinité. Então, eu tinha contato, diálogos com ela, conversavam, e eu achei que tudo isso seria muito melhor transmitido em francês que em português. Eu teria que procurar uma tradução, uma adaptação, e assim coloquei tal e qual o diálogo que eu tive com essas pessoas. Somente mostra que não foi nada. dessa decisão. Muito bem. Depois você traduz para o português para o Brasil, não é? Vamos ver, vamos ver. Então, então, esses dois livros, A Sopa dos Excluídos, Uma Lição de Vida, e Júlia, uma ex-criança de rua, você trata problemas sociais, né? No primeiro, os sociais, a miséria dos que não têm teto nem comida, que vai tomar sopa na igreja, e em Júlia, você trata o abandono, a prostituição. Por que temas sociais, Ivonete? Esse tema... Esse tema social, foi porque eu sempre me interessei por a questão social. Digamos que quando eu era jovem, eu terminei o curso clássico, eu queria fazer sociologia. mas meu pai não quis, não sei porquê. Eu acabei não fazendo nada, já tinha começado uma música muito cedo, com os policiais de estudar música, com 10 anos, e depois nunca mais saírem disso. E depois disso, bom, eu fui para a contraditória, porque ele me colocou para estudar música, estudar música, mas ao mesmo tempo, eu não queria que tivesse uma carreira ali de cantora, e a Nistra ainda aceitava, mas cantora, não. cantora, não era uma pessoa séria, não sei porquê. Então, eu sei dizer que eu acabei fazendo, ficando na música, somente isso, continuei trabalhando na música, mas isso não quer dizer que eu não me interessasse para as coisas sociais, porque, se bem que você tem muita consciência desse drama, digamos assim, era mais uma coisa que me comodiu, eu tinha apenas duas pessoas, como eu vi vários casos, no momento que eu trabalhei, que eu sinto na Júlia, na Júlia não, na... Só para dizer isso, como que eu trabalhei com a secretaria do Estado, do município, que eu organizava concertos nos grandes CIEPs do Rio de Janeiro, e eu ouvi uma coisa impressionante, de miséria, de crianças completamente assim... Quer dizer, eles estavam sendo recuperadas por causa dos tratamentos que eles recebiam na época, justamente no tal Brizolão. e uma das diretoras, como eu conto no meu livro, no dia de uma criança, evidentemente, com perturbação mental, e eu perguntei, a diretora que eu estava me saindo com ela, o que é que ela... Por que a criança era assim de nascente? Ela disse, não, ela ficou assim por subnutrição, desde a concepção, desde o feto. Eu fiquei... Isso me chocou profundamente, me chocou profundamente isso. E, então, eu... Quer dizer, procurei sempre, de uma forma ou de outra, ajudar as pessoas, mas próximas de mim, sem uma dimensão mais universal, em aspas, que é impossível de fazer alguma coisa universal, mas na CRIUT, eu encontrei esse universo de várias pessoas, de várias origens, que desembarcavam, e o primeiro dia que eu trabalhei lá na Suba Desascolir, quando eu estava esperando as pessoas para entrarem, eu comecei a chorar, chorar, porque realmente eram pessoas tão miseráveis, tão miseráveis, que desciam as escadas correndo, se jogando para a comida, para comer, para tudo isso. Eu fui para a cozinha chorando, porque realmente, eu nunca tinha visto uma coisa tão impressionante, muito, tão forte. e depois, aí o padre, que estava organizando a sopa, ele veio falar para mim, assim, você vai fazer ou não? Você está perturbada? Eu disse, não, não, eu vou, eu vou, eu enxuguei as lágrimasinhas, lágrimas, grandes lágrimas, e fui servir o pessoal, e daí para frente, eu tive contato com pessoas absolutamente maravilhosas, porque eu sempre procurei não só servir a comida, mas também conversar com eles, discutir os problemas deles, tentar, porque, saber por que que eles ficaram assim. Tinha pessoas que, no princípio, não falavam, nem me olhavam. Quando eu chegava, a força de muito tempo, de muita, de muita, de muita, de muita insistência, discreta, eles começaram a conversar comigo, perguntando a vida dele, problema, por que aconteceu, doença, não sei o que, enfim, todas as misérias do mundo que você pode imaginar. é muito triste, uma experiência, é uma experiência triste, mas é um tempo muito rica para mim, por isso que eu falo a sopa dos discursos, a lição de tudo, a lição de tudo, que para mim, para mim, a lição de tudo, não é porque eles estavam de uma situação desesperadora, mas para mim, foi uma lição de vida muito grande, que eu vivia muito longo, meio, digamos assim, real, sem contacto, com essa faixa da sociedade, no meu contato, porque na realidade, vivia na música, fazia concerto, viajava, então, um mundo totalmente fora de uma realidade que é bem dura, dura de se ver, dura de se suportar, de aceitar, digamos assim, muito difícil. Então, muito mais difícil de aceitar, sabendo que a França é o país que a gente diz de primeiro mundo, se seria o Brasil, a gente está acostumado com essa realidade. Como é que você vê essa história? Como é que o mundo desse, ainda ter essa miséria? Olha, eu acho, sabe, Maria, que a questão da miséria é uma coisa universal. Digamos que, mesmo que, depende muito, acho que, de governos, de um interesse de governos, quem resolver esse problema, e não é fácil também, e também não é fácil, porque, as pessoas não associam da mesma forma, mesmo as pessoas que estão na miséria, às vezes, elas querem viver aquela vida, quer dizer, querem, entre aspas, alguns deles, viver assim, sem compromissos, com nada, e a coisa fica meio complicada, às vezes, eu disse que eu conversei com muitos deles, como filósofa, como todos, reverra, digamos assim, que não aceitam a sociedade como ela é, então, não tem vontade de se integrar, nós não adaptados à vida, digamos assim, que a vida, é uma coisa de competição, de permanência, de responsabilidade, de dureza, muitas vezes, e tem pessoas que realmente são um pouco inávitas para esse contexto, agora, evidentemente, que eu acho que na França, apesar do que eu vi, tem muita proteção social, muita mesmo, proteção social para as pessoas desatadas, e, agora, o resto, o que podemos fazer? Eu não sei, francamente, não sei, com o governo, você não pode cobrir, cobrir, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, se bem que, eu acho que essa comunidade é muito grande sobre isso, mas depende muito da sociedade em si mesma, eu acho, da sociedade que está, homens e mulheres. Qual é a você? Como eu disse, tem muitos casos, muitas histórias, teria uma história em que você conta que você te sensibilizou mais? Olha, tem, tem muitas histórias que me sensibilizaram, muitas mesmo, tem uma delas de uma senhora que um dia ela veio falar com mim, mas o senhor me deu a obra, ela passou sempre e ela quis sair que era visto muito tristioso porque o aniversário da minha filha ele não tem nada para oferecer a ela, ela vinha com a minha na UMP porque em seguida uma doença, um câncer que ela teve, ela perdeu o trabalho e ela não tinha um marido, um esposo e ela ficou sem trabalho, então ela só tinha essa filha de UMP que fazia 11 anos na época e ela estava mas era o total, mas era o total, aí eu fiquei com isso, uma coisa me comoveu muito quando ela me falou isso, ela disse, eu não tenho nada para oferecer a minha filha da fazer 11 anos, eu não tenho nada, eu não posso oferecer um presente para ela, bom, eu peguei, fiquei quieta, fui para casa com aquilo martelando na minha cabeça, aí passei numa lojinha, comprei um pússifixinho de prata, com uma cheira, com uma correntinha de prata, botei numa caixinha e na outra semana levei para ela, falei, a senhora, você pode dar isso, eu sou a filha como presente e ela ficou assim muito comorvida com isso, pelo que deve ser presente por conhecer a filha, e na semana, outra semana, eu já ia na próxima semana, ela voltou, veio falar comigo com uma cartinha que a menina tinha escrito para me agradecer, e uma cartinha com aquela letra de criança, cheia de coraçãozinho, enfeitado, vermelho, verde, pintadinho, isso foi uma das coisas que me comoveu profundamente, quer dizer, você vê uma sensibilidade humana, que muitas vezes você encontra em pessoas que têm um nível social elevado de educação e tudo isso, e você sabe de retribuir uma coisa que eu não esperava de retribuição, foi isso mais que me tocou essa criança, com certeza na minha forma, provavelmente, mas você vê que você vive nesse meio, você encontra com gente de grande sensibilidade e de uma finesse que você, se eu fosse um encontro em outros meios, em meios socialmente mais elevados, economicamente, de um bom jeito. Não, desculpa, pode falar. E a outra história é uma história de um pai que eu tinha sempre comendo a comunidade e eu, ele não falava com ninguém, praticamente, mas eu comia muito, tinha tonta, o pão, o pão, pedia a sêmio e como eu sempre dava as coisas para ele, servia a comunidade, e eu vi esse rapaz muito, um aspecto muito distinto, muito digno, não sei, e pouco a pouco ele começou a declinar, declinar. Nesse período, eu saí da TNT pelo momento, que continuou me afastando aqui e quando eu voltei e encontrei esse rapaz com um veloreiro mendigo, com as roupas todas rasgadas, uma coisa encosmada, corcunda, eu fiquei impressionada com um ano como ele caiu. Então, eu falei com ele, mas o que aconteceu com você? Você está bem? Ele disse, não, tudo bem? Eu falei assim, você que é corcunda, o vestiário, levou para você? a roupa está. Ele disse, não, 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 esta roupa tem que acabar comigo. Eu fiquei espantada com aquilo. Tudo bem, a gente vai colocar de roupa, fica fuga com essa roupa. E um bom dia depois, 15 dias depois, eu soube que ele morreu. Soube que ele tinha encontrado morto em um quartinho que parece que a família dele pagava, um quarto de bolo que eu não chamo, e eu descobri que esse rapaz teve um cônsito de uma família nobre francesa, uma grande família francesa. E isso é uma coisa que me impressionou muito, isso, o que que levou esse rapaz naquele estado, caindo, naquela situação. E depois disso, eu fiz uma medida para esse aplicamento, essa cerimônia funeral, que foi feito na igreja de São Subis, e eu fui. É o funeral que eu achava muito bem ele. E foi também com mais outras pessoas. É que não chegou nada. Quer dizer, aquelas que disseram assim, se você quiser chamar de trágico, como quiser, tinham do lado a família Nome, do lado os CSPF, os estudos que estavam lá, com as devidas sacolas, e na hora de vencer o caixão, então aquelas vidas, as terras, a família, tudo misturado, no momento desse, para vencer no caso desse rapaz. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, que coisa estranha, uma coisa muito estranha. E eu nunca sei porque, e o que aconteceu realmente com ele, que estava deixando essas coisas. Não sei. Ivonete, você, então, escreve um segundo livro de cunho social também, que está saindo agora, Júlia Ruiz, A Ex-Criança de Rua, e que você vai tratar a prostituição, a prostituição, que você lembra que você via sem saber o que acontecia quando você estava estudando música na calçada da escola da sala de música no Rio de Janeiro. Então, por que você pensa nessa história, nesse tema, anos, anos depois? Olha, isso foi o seguinte, naquela época que eu tinha meus 15, 16 anos, quando eu disse que eu escuto no livro, que eu tinha aquelas meninas andarem, viambularam por ali pela calçada, no passeio, e eu nunca me perguntei, quer dizer, eu me perguntava o que elas estavam fazendo ali, mas eu não perguntava por quê, nem de onde elas vêm. Para mim, elas estavam ali, eu achava aquilo muito estranho, mas eu nunca consegui reparar que ninguém da escola, elas não existiam, eram as duas paredes, as pessoas entram, saiam, ninguém falava com elas. E, bom, depois disso, eu esqueci, e eu esqueci dessa história, mas eu tive vontade, depois que eu escrevi a Escritura do Jusquim, de escrever sobre esse tema. Mas eu não sabia como partir, como essas meninas chegaram ali. Eu digo, como que elas chegaram lá, de que maneira, por quê que elas chegaram lá. então eu tinha que ter um ponto de partida, e esse ponto de partida foi me dado por uma pessoa que eu conheci recentemente e que me contou que foi uma menina de mundo, uma pessoa simplesmente maravilhosa, que eu admiro muito, e ela me contou uma grande parte da vida dela, mas não, quer dizer, mas aí eu me permiti que eu estava com ela, eu vou aproveitar, estou com o controle, se começa, que você contou da sua vida, você me explica a razão que as meninas vão parar nessa situação, como aconteceu com você, mas eu não vou contar a sua vida, porque eu não sei a vida depois. Eu vou depois criar, quer dizer, vou criar um personagem e vou associar fars de várias mulheres que viveram problemas, não exatamente de perseguição, mas que viveram problemas muito difíceis no relacionamento homem e mulher. diante de uma sociedade que é estruturalmente machista, digamos assim. Então, foi daí que eu comecei a escrever esse livro, que eu fiz essa pessoa, me fez, quer dizer, me deu a chave para abrir, para escrever esse livro. Então, você cria o personagem, Júlia, você vai saber de onde, é um personagem que, aos sete anos, começa a trabalhar na roça, com o padrato, porque a mãe é alcoólatra e ela deve cuidar também dos três filhos. e ela é violada sexualmente falando, desde a idade pequena até os 14 anos, quando ela foge de casa, né? Pois é, que realidade é essa, né? E ela consegue, ela consegue depois, a gente vai ver a minha personagem. Aí, foi meu personagem, diga, eu escrevi mais ou menos a história real até a infância, até o viola e a fuga dela de casa, ok? Toda ela fudiu. Depois disso, eu criei uma outra, criei a Júlia com outras histórias de outras mulheres que eu ouvi que me contaram pelo azar da vida que eu me explico no livro, cruzaram um momento ou outro no meu caminho e eu desenvolvi um personagem. Quer dizer, não se trata da vida dessa moça porque eu não sei realmente o que foi a vida dela depois e não conversamos sobre isso, não conversamos. Paramos ali no ponto de vista e depois falamos sobre a língua que ela também gosta de escrever, sobre o início, bom, por isso, mas não tive mais assim, não tem mais ligação nenhuma com ela, até porque eu não sei, então não posso dizer que é a vida dela. Pois é, mas a Júlia, a tua personagem, ela dá certo, digamos assim, ela sonha em casar, um casamento com o Velho Grinaldo não acontece, mas um sonho de se casar, ela encontra uma pessoa, um argentino que morava em Madrid e acontece e toda uma história lá, conta um pouco para a gente. Você quer saber exatamente o que? A vida dela em Madrid? É, é assim, porque ela consegue, talvez seja o teu otimista, teu otimismo de autora que dá essa, essa, não é todo mundo que faz, né, que é prostituta e que continua, que tem essa possibilidade de sair dessa vida, organizar, como parece, né, ela se casou, teve filhos e tal, fala um pouco mais disso, da história que você escreveu. Isso é uma coisa que é literalmente possível, porque eu também já vi também isto, já vi, não citei, não vou citar, nem quero tocar esse assunto, porque pessoas muito próximas, mas eu já vi pessoas que entraram nesse caminho e que encontraram pessoas que, realmente, foram, que atiraram da situação e que elevaram como pessoas no socialmente e as pessoas, mulheres inteligentes, não é? como Júlia no caso e começou a se dedicar que tinha um projeto de, um projeto, ela era uma artista normal, uma Júlia, viu? Ela gostava de pintar, ela nunca tinha uma escola, mas ela gostava de pintar, ela gostava de tentar escrever, então, para ela, isso foi uma grande enriquecimento dela por isso, além de falar de ser uma bela mulher, na real e na ficção. Então, isso tudo também, quer ou não, ajuda também, a você, você que é inteligente e beleza, você pode muito longe. E a vida dela em Madri foi nessa, foi um pouco assim, quer dizer, ela viveu lá, uma mulher alegre, um temperamento alegre, comunicativo, então, era muito mais fácil, mais fácil para ela. Foi mais fácil, mas essa, esse passado continua incomodando, né? porque ela vai ter muito relacionamento, se separa. Não é um passado fácil, carregar, mamãe, não é um passado fácil, você depois, que frequentou, chega na Constituição, é muito difícil você sair disso, porque você pode ficar sempre com medo de alguém que vai se lembrar de você e que conheceu você na época e tem muita gente maldosa, né? Que vai querer cutucar naquele passadinho para perturbar, para... Uma coisa que eu não faria nunca, eu não faria nunca isso, nunca, porque as pessoas, às vezes, são levadas a situação como essa, como o caso da Julia, por estando desse espelho de vida ou você sobre... O que é que a Karen subindo, se submetendo ao padastro o tempo que ele quisesse, ainda por cima, ela não ia na escola trabalhando e ainda por cima, seguindo de atar, digamos assim, do padastro, quer dizer, é uma fuga dela que ela não tinha muita escolha de personagens que eu creio, ela não tinha 250 escolhas. A real, já não sei, eu não sei, mas a da minha ficção não tinha escolha. Não tinha escolha. E aí, Vonnete, agora falemos da autora, como é que você passa da música para a escrita, como é que... Olha, isso é uma coisa muito engraçada, porque eu sempre escrevi, desde criança, Maria Gisele, sempre escrevi. Eu me lembro que eu não estava ainda na escola primária, eu gostava de montar peças de teatro. Então, eu escrevia peças de teatro e o diretor da minha escola, o primeiro dia que eu gostava de escrever, ele corrigia, fazia as correções para mim e eu montava um teatro na minha casa, escolhi os atores, que eram coletas de mim da escola, do curso primário ainda, né? E depois, no dia da estreia, na casa do meu pai, tinha no fundo do Quimpao, um barracão, onde ele guardava bichada, não sei o que, uma criatura assim, escada, não sei o que, e eu montava lá o cenário, ainda fazia os colegas da rua, os vizinhos pagavam ingressos para a gente. Eles vinha pagar, sei lá, vim, vim, tostão, ideia, sei lá, como que era, para assistir o... O espetáculo. Eu me lembro que um dia o teatro desabou em cima da gente, porque eu estou comendo. Mas então, era uma paixão, escrever era uma coisa, é uma coisa antiga, que você, pela música, digamos, que foi esquecida. Eu fazia música já, nessa época, mas eu gostava também de escrever, de torcer, e sempre escrevia. E depois, eu sei que o teatro desabou em cima da gente, que assim, nada de grava, não era? Além de soca, pastora, que eu soube de criança mais improvisada. E depois que a gente terminava, ia entrar bem, ia ser o Arnaldo contra a Mariola, não sei o quê, onde comia tudo, aquelas coisinhas. E depois, no ginásio, quando eu estava no ginásio, eu também escrevia muito no ginásio, escrevia muita poesia, escrevia contos, muitos contos, e um dos meus contos foi selecionado e publicado no jornal da escola do colégio do ginásio, no colégio da Manama Chapa, eu estudei, ele foi selecionado e publicado. Eu creio de esse conto de turista, como outros, a mim, não tem matado, eu não sei se preparar o que eu escrevi, as minhas amâncias por aí não. Por aí eu não dava muita importância, eu escrevia, pelo prazer de escrever, então eu nunca pensei em guardar, em estocar, tudo assim. E nem sei o que valia para mim, uma coisa, mas eu me lembro que na escola, duas vezes, tinha contos meus publicados, que eu não publiquei. E depois disso, a música tomou a maior parte do meu tempo, da minha vida, eu comecei a fazer concertos, recitar, não sei o que, viajar, depois também com filhos, tudo isso, internamente, praticamente, eu parei de escrever, praticamente, eu parei totalmente de escrever, porque eu escrevia na música, integralmente na música, e depois, eu me lembro que eu escrevi duas crônicas, mais recentemente, então, de uma vez que eu fui ao Brasil, por termos, talvez, quase 10 anos, não sei lá, eu escrevi duas crônicas, que são umas crônicas cariocas, que são experiências, coisas que eu vi no Rio de Janeiro, que me impressionavam muito, ou umas crônicas, e outras trágicas, digamos assim, e então, eu escrevi, essas eu tenho aqui comigo, eu não perdi, porque eu penso, talvez, depois, e mais tarde, colocar isso no livro, não sei, vamos ver, agora eu estou caminhando para o terceiro livro. Antes de passar para o terceiro livro, diga como é que você escreve, que momento, como é que você gosta de escrever, tem momento, tem, sei lá, como é que você, qual é o teu processo de escrita? Olha, eu acho que não tem nenhum processo, não é, José? Na realidade, eu deixo de dar um espaço enorme para escrever, para retomar, eu começo a escrever alguma coisa, me dei a luz, eu escrevo, depois posso passar muito tempo, alguns meses, dois meses, sem escrever nada, mas eu sinto que no meu computador está trabalhando, está desenvolvendo, está acumulando coisas, e um belo dia eu tenho necessidade de sentar ali e escrever, e aí eu leio o que eu escrevi e começo a escrever de novo, umas quatro, cinco, seis pratos, de sair, assim, direto, e depois paro de novo, recomeço, quer dizer, mas isso vai num processo mais ou menos rápido, não sei a qualidade, mas o processo é mais ou menos rápido, porque eu faço isso, quer dizer, em seis meses, se eu quiser, eu posso terminar, posso terminar, mas, se bem que agora eu vou botar mais o pé no freio para tentar fazer as coisas, melhorar, digamos assim, isso quer dizer a puxar e dar do meu escritório, meu manuscrito da Sopa dos Espíritos, e comecei a trabalhar em cima dele, tem que ser também esse A Sopa dos Espíritos, ela saiu também, muito por causa de um algum de meus amigos, que é um agente literário, que conversou com o Antoine Walton, que aliás, ele que me estimulou a publicar esse livro, o Antoine, ele falou comigo, um dia quando eu sento ele, contando para ele esses cenas que eu via naquele tempo, ele falou comigo, Vanessa, por que você não escreve um livro sobre isso? Porque você está contando algo muito interessante, mas escreve naturalmente, como você está falando, você está contando uma história, eu acho que escreve uma coisa muito boa, bom, eu levei quase 10 anos para fazer isso. Tem um tempo de maturação, né? Claro, porque na hora, na época, não estava pensando, escrevia mais para mim mesmo que para outra coisa, não pensando em escrever, agora, o que aconteceu? Porque com a Covid, essa conversa que eu tive com o Antoine, ele, ah, não, não, o que aconteceu é que durante o Covid, eu telefonei para ele, para ter notícias dele, e ele me perguntou, ei, teu livro, você escreveu? O Dato se perguntou. Ele disse, não, não escrevi nada, está tudo por aqui, ele disse, oh, que pena, não sei o quê, e aí foi daí que realmente, eu digo, mas por que não? Eu estava fazendo áudio, eu não me entendi, como todo mundo, todo mundo ocupado para fazer nada. Eu fui, aí me voltei, porque eu fui no meu escritório, abri lá, peguei, eu tive o fundo lá do baú, eu achava os manuscritos, para poder escrever, e comecei a trabalhar nesse livro. Maravilha. Maravilha. Então, então, o terceiro livro também tem esse cúmulo social, qual é o tema desse terceiro livro, e se você escreve francês, ou... Estou escrevendo em francês, eu só vou escrever em brasileiro, acho que minha biografia, que eu comecei a fazer alguma coisa, a minha biografia, mas isso eu estou escrevendo em português, mas está parado um tempão já, porque, tudo bom, me apareceu mais importante no momento, escrever a Sulpa, depois escrever a Júlia, e todos que me interessam de muito próximo, perto mesmo, e esse terceiro livro que eu estou escrevendo... Alô, alô? Alô, Ivonete, perdemos você? Alô, alô? Ivonete? A Ivonete sumiu, onde está? Perdemos a Ivonete. Ivonete, você está por aí ainda? Vou... Taca. Aconteceu. A Ivonete teve um problema de ligação, Ivonete. comunicação. Ah, tá, a comunicação. Beleza, estamos te ouvindo. É, podemos continuar. Exato. E estamos falando, então, sobre o terceiro livro. Então, o terceiro livro, que eu já comecei a escrever, é uma história de uma... que eu chamo lá, e a infama. A história dela com uma neta. E, bom, aí tem tudo uma história rocambolesca, que eu estou... Quer dizer, aproveitei também esse fundo de epidemia também que está havendo agora, para escrever essa história. Quer dizer, essa epidemia, isso aqui, isso que vai acontecer agora. Me deu muita ideia para a inspiração para escrever isso, essa novela que eu estou começando. Mas eu não vou entrar em detalhes, por enquanto. Com certeza, com certeza. Era só no tema. Exatamente. Maravilha. Muito sucesso para você. E, Marcela, a última coisa é saber como encontrar o livro. Quem... Então, são dois livros em francês e se encontra no Amazonas, se encontra em livrarias. Dica aí. Por enquanto, ele está no Amazonas, com a EFM. Recorda? Porque está lá. E, para o segundo semestre, na Rambri, aqui, provavelmente, eles estarão na livraria aqui em Marcela, que já aconteceu com eles. e devemos fazer uma só redoportada. Ok? Não importa o avanço, mas nada, porque já está conversando, estamos de acordo, mas você está contendo, está aqui, pretendo fazer isso. Fazer os dois livros para escalar em uma livraria aqui em Marcela, que é uma livraria que a gente conheceu. Em todo caso, em todo caso, quem estiver interessado, no Amazon, pode comprar em qualquer lugar do mundo. para o Brasil. Sim, pode ir para o Brasil. Já estamos passando os 30 minutos, Ivonete, eu queria te perguntar se é possível encerrar. É, passa muito rápido. Eu queria saber se é possível encerrar, e não combinei nada com você, com música. Poderiam nos cantar alguma coisa, assim? Sim, assim, assim, se eu tivesse me avisado, eu queria ter alguma coisa. Sim, não, não, mas alguma coisa, se você tivesse, assim, fácil. Não, assim, estou nem ligada, inclusive. Tá bom. Não, simplesmente, não. Não, não, mas é bem complicado. No próximo, no próximo, então. Muito obrigado, então, por estar aqui conosco, obrigado, e, Ivonete, espero muito sucesso aí nos lançamentos em Marcela, aqui em França, e no povo inteiro. Um grande abraço. É um grande prazer conversar com você, e até breve. Estarei, ah, estarei de Paris, agora dia 14, para, justamente para apresentar a Júlia, numa Associação Mundial e a Marca, mas isso vai ser publicado no Facebook. Beleza, e não, e depois a gente coloca aqui no final o endereço para quem estiver em Paris e puder. Exatamente. Muito obrigada, muito obrigada, Ivonete, até mais. Até a próxima.